Nesse vídeo, nós vamos falar sobre como as imagens se formam. Para isso, vamos começar com uma ilustração aqui de como a luz se propaga pelo espaço. Aqui nós temos uma fonte de luz, um abajur. Então, nós podemos, uma aproximação de como ela se propaga, é através de linhas, linhas retas. Então, a gente fala em propagação retilínea da luz. Então, a partir dessa fonte de luz, você pode imaginar que você tem raios de luz saindo em todas as direções. Esses raios vão se propagar pelo espaço e vão encontrar objetos que podem, boa parte deles, vai refletir essa luz. E vai refletir essa luz que está chegando em várias direções também. Então, a luz sai daqui, ela pode, vai bater no chão, vai bater na parede, vai se refletindo, vai bater no espelho. Você tem objetos translúcidos, que a luz pode passar por ele, antes de bater em algum lugar para refletir. Então, você pode imaginar o espaço como um espaço iluminado, como cheio desses raios, andando em diversas direções, ou infinitas direções, batendo nos objetos, sofrendo alteração, pode perder intensidade, pode mudar de cor quando bate nisso. E em algum momento, se tiver uma câmera digital, ou um olho humano nesse ambiente, esses raios vão chegar de alguma forma aqui. E a questão é, por que e como que se dá a formação de uma imagem a partir desses raios? E uma forma interessante de entender isso, é através da câmara escura. É construindo, na verdade, um dispositivo capaz de formar imagens. E é interessante que é um dispositivo simples, que você pode construir em casa. É um dos exercícios da disciplina. É uma caixa, uma caixa toda fechada, com um orifício. Um buraquinho aqui, é o pinhole, também chamado pinhole. Para chegar dentro dessa caixa, a luz vai ter que atravessar esse orifício. Vai atravessar esse orifício, aqui é um esquema dessa caixa. E esse raio, isso é importante, essa propriedade retilínea, vai bater em algum ponto, aqui na parte de trás da caixa. Então, essa caixa vai ter todas essas paredes laterais aqui, escuras. Você vai colocar alguma coisa fosca para deixar ela preta. E só na parte de trás você vai ter alguma coisa branca, clara. Então, os raios vão chegar, vão atravessar esse orifício e vão bater aqui. E a imagem vai se formar aqui. Agora, por que a imagem se forma aqui? Antes de partir para o esquema ali da imagem, vou mostrar uma ilustração aqui de 1544. Ilustrando uma câmara escura. Então, esse princípio de formação da imagem, através de um orifício e de uma câmara escura, era conhecido desde a Renascença. Os pintores, inclusive, utilizavam, alguns utilizavam desse artifício para poder projetar uma imagem e desenhar em cima dessa imagem para conseguir um efeito realista. Então, nós temos ali o nosso pinhole e agora um esquema da nossa câmera escura. Está sem as laterais aqui, só para visualizar. Mas imagine aqui a sua caixa com um orifício aqui. E aqui a parte de trás da caixa, que é a parte clara, onde os raios partindo dos objetos vão terminar, vão bater, vamos dizer assim. Então, você tem, esse é o ponto fundamental, para cada ponto aqui, de onde estão saindo os raios de luz, que estão sendo refletidos por esse objeto, para cada ponto, você tem uma infinidade de raios saindo. Mas vai ter um deles, um único raio, que vai atravessar o orifício e vai chegar lá na parede, lá no fundo da sua caixa escura, da sua câmara escura. Um único raio vai fazer essa trajetória. Isso vai acontecer também para os outros pontos. Só que vamos pegar um outro ponto desse objeto. Ele vai atravessar o orifício e vai bater aqui. Então, cada ponto aqui, dessa parte de trás da caixa, vai estar recebendo um raio que veio de um único ponto de lá. Então, cada ponto aqui corresponde a um ponto do mundo real. E é justamente isso, é esse princípio que permite que a imagem se forme dentro de uma câmara escura. E vocês vão ver depois, dentro do olho humano, dentro de uma câmera digital, o princípio é esse. A luz se propaga de forma retilínea, de uma linha. E se você conseguir frear os outros infinitos raios que estão saindo desse mesmo ponto, para que eles não entrem aqui nessa caixa e não batam em um outro lugar aqui, causando uma mistura de raios, de pontos diferentes da imagem, Você vai ter uma imagem, inclusive, se fosse possível construir esse orifício com o tamanho ideal, você teria uma imagem aqui perfeita do outro lado, uma imagem perfeita do objeto que você está querendo fotografar ou capturar a imagem. O problema, aí começam alguns problemas com a câmera de orifício, com essa ideia, que é a ideia fundamental, mas que vocês vão ver que a gente vai ter que fazer algumas adaptações para chegar até a câmera digital. E um dos problemas centrais é o tamanho desse orifício. Tamanho do orifício. Se esse orifício for muito grande, o que vai acontecer? Mais de um raio vai passar por ele. Você não vai ter só um único raio. Então você não vai ter uma associação de um para um de cada ponto da imagem e cada ponto lá no plano de projeção da imagem. Você vai ter, aqui nesse exemplo aqui, um raio bate aqui, outro bate aqui. É nesse ponto aqui que você vai ter raio vindo desse ponto, do de cima. Então você vai ter essas informações se misturando, esses raios se misturando e formando uma coisa, aqui é uma ilustração de como a imagem vai ficar borrada. Quanto maior esse orifício, mais borrada fica a imagem. Conforme você vai diminuindo esse orifício, você vai conseguindo mais nitidez. Só que se você diminuir demais, acontece um outro problema. Aí aparece a propriedade ondulatória da luz. A luz é uma onda também. E aí tem um fenômeno chamado difração, que faz com que quando a luz atravessa esse orifício, ele cria um feixe aqui de raios. Um feixe de raios, um feixe de raios, como uma onda. Você pode, uma água, você tem um buraco, você tem uma onda retilínea passando. Você passa por esse buraco, você consegue perceber esse fenômeno da difração, esse buraco foi pequeno. E aí de novo, aí você vai ter então, de um único ponto aqui da imagem, vários pontos sendo atingidos. Isso vai acontecer com vários objetos. Aí as coisas começam a se misturar aqui dentro. Um outro problema com um orifício muito pequeno é que você está diminuindo a quantidade de luz que entra dentro da câmera. E aí se você está querendo de alguma forma tornar essa imagem permanente ou capturar essa imagem, pode ser que a energia seja muito pequena para sensibilizar o filme que você está usando aqui, ou o CCD da sua câmera digital. Um outro ponto interessante, que eu vou voltar aqui, é esse princípio do pinhole aqui, é que faz com que exista a questão da projeção. Os objetos que estão mais perto, o mesmo objeto mais perto, você enxerga ele maior. É só você pegar aqui, um objeto que esteja mais perto aqui, você pode fazer esse exercício depois, com o mesmo tamanho desse. Se você pegar um ponto aqui de baixo, e pegar outro aqui, ele agora vai bater lá em cima. Então ele vai ficar maior. Se você pegar esse objeto e for afastando ele, você percebe, e desenhando essas linhas aqui, é interessante que você faça isso, a geometria é muito simples. Vai desenhando essas linhas e você vai perceber que o objeto vai ficando menor. Então é o princípio aqui da propagação retilínea e do pinhole, explicando a questão da projeção, de como os objetos são projetados na nossa visão. Então nós temos aqui, voltando, o problema insolúvel aqui, de encontrar esse orifício tamanho ideal. Você consegue imagens até boas, vocês vão ver quem for fazer essa atividade. Dá para você encontrar o tamanho ideal, vai depender do tamanho da caixa, da distância dessa parede aqui. Mas você consegue imagens até razoáveis, utilizando uma câmera de orifício. Você consegue reconhecer os objetos. Mas aí você tem que fazer experimentos ou fazer cálculos para chegar até o tamanho, o melhor tamanho possível. Você não vai conseguir uma imagem 100% aqui do outro lado, pelo que eu falei, né? Se for grande demais, se for pequeno demais, dá problema. Mas você consegue ir ajustando isso. Você vai ter, é claro, quando você quiser capturar essa imagem, né? Você quiser gravar essa imagem de alguma maneira, trocar isso aqui por um filme, por alguma coisa que possa gravar essa imagem, você vai ter que ter também alguma forma de fechar esse buraco temporariamente e abrir. Porque se você deixar ele aberto, direto, se tiver movimento aqui na frente, conforme você se movimenta aqui, os outros objetos que vão aparecendo na imagem vão também emitindo seus raios de luz, que vão se misturando com os raios anteriores, e isso aqui vai sendo borrado. Então você tem que abrir e deixar por um tempo isso aberto, para sensibilizar o filme, para a informação ser capturada de alguma maneira, e depois fechar. Então vamos lá em como é tanto a natureza quanto o ser humano resolveu essa questão do tamanho do orifício. E a solução desse problema se dá através das lentes. Tem uma importância fundamental na geração da imagem. Uma propriedade interessante de uma lente, uma lente desse tipo aqui, é que ela é capaz de entortar os raios, de mudar a direção de um raio de luz. E utilizando o tamanho correto, a distância correta entre a lente e o local onde você quer que a imagem se forme, você é capaz de fazer com que, dado um ponto do objeto real, esses raios todos que saem desse ponto, embora eles comecem aqui em uma direção diferente, na hora que eles passam pela lente, eles sofrem uma mudança de direção, e vão se encontrar novamente em um único ponto, lá onde você quer que a imagem se forme. Então, você continua tendo agora, para cada ponto da imagem, um único ponto sendo sensibilizado aqui dentro. Só que, utilizando a lente, você consegue agora, primeiro, pegar mais raios de luz para formar esse ponto. Você está pegando agora vários raios de luz que estão saindo. Então, você está agora com mais energia chegando aqui dentro. Você não tem mais agora problema de tamanho. Agora, você vai trocar, na verdade. Ao invés de um orifício apenas, você vai associar esse orifício a uma lente que vai ser colocada ali. E essa lente vai agora ajudar você a reagrupar raios de luz, que sem a lente iriam se dispersar aqui, cada um para uma direção. Mas, usando a lente com a curvatura adequada, esses raios são reagrupados em um único ponto aqui. E para cada ponto aqui da imagem, esses raios vão sair, vão bater aqui, mas vão se reencontrar em um ponto da imagem. Então, utilizando lentes, nós resolvemos o problema de escolher o tamanho desse orifício. Então, a lente vai, te ajuda a focar esses raios de luz num único ponto. Só que elas geram um outro problema. Um outro problema que a gente não tinha aqui na câmara de orifício ideal, com o tamanho ideal, onde para qualquer objeto aqui, não importa onde esteja, não importa a distância dele, você teria aqui uma imagem nítida, desde que o tamanho fosse o tamanho ideal. Para cada ponto, esteja o objeto próximo ou longe da imagem, você teria um único ponto aqui, então você teria uma imagem completamente nítida. Agora, as lentes, elas têm, na verdade, elas têm aqui uma distância onde este ponto aqui vai se juntar. Estes raios vão se juntar não em qualquer lugar, é aqui. Neste exemplo, se o nosso plano aqui de imagem, certo? Se o nosso filme, que o nosso CCD estivesse mais próximo da lente, se ele estivesse aqui, por exemplo, já nós não teríamos agora estes raios aqui se encontrando num único ponto. O que aconteceria aqui, neste lugar aqui? a gente teria os raios chegando, mas a gente teria um problema de foco aqui. Isso aqui estaria borrado porque você teria vários raios se encontrando não num único ponto, mas numa região aqui do seu filme. Então você passa a ter agora o problema de foco. Então você não consegue agora ter todos os objetos da sua imagem original independente da distância em relação à lente fotografados ou formando a imagem nítida aqui. Então você passa agora a ter o problema de ajustar o foco. A ideia aqui é só que você entenda por que surge esse problema de foco. Ele está muito ligado à utilização de lentes. Aí você pode trabalhar com diversos tipos de lentes para aumentar o campo de visão aqui o campo à distância aqui onde você vai ter os objetos que vão aparecer com a nitidez necessária. Porque tem um erro que pode surgir aqui mas dependendo da distância em que esse erro ocorre a visão humana nem percebe. Então o problema que você quer resolver não precisa a imagem o plano de imagem onde a imagem vai se formar não precisa estar exatamente no lugar onde o foco é perfeito. Ele pode até estar um pouquinho antes ou depois. Isso vai borrar um pouquinho mas se borrar pode ser alguns milímetros micro milímetros e que não vai fazer diferença. ok então você tem aqui as lentes e aí você tem o problema do foco surgindo. Nós vamos mostrar a relação então reparem aqui um olho humano e como ele de alguma forma a aproximação através de câmara escura não chega a ser tão ruim. é claro aqui seria o nosso orifício nosso pinhole só que com lentes não é só o orifício o orifício seria a nossa pupila a nossa pupila seria esse orifício aí nós temos os objetos nós temos a propagação retilínea aqui nessa imagem aparece como se fosse um único orifício mas na verdade isso aqui vai sofrer a refração ali da lente vai mudar de direção e vai e aqui é o fundo da nossa caixa onde a imagem se forma e é claro acho que agora vocês já devem ter percebido embora eu não tenha falado nisso a imagem vai aparecer de forma invertida no caso aqui na retina na parte de trás porque esse ponto que está aqui embaixo essa linha vai bater lá em cima e os pontos que estão aqui em cima vão bater lá embaixo então essa imagem ela parece realmente invertida é claro é claro que o cérebro humano no caso das máquinas fotográficas os outros dispositivos vão inverter de volta isso aí para que você consiga enxergar as coisas na direção correta mas no primeiro passo no primeiro momento a imagem aparece invertida então nós temos a mesma coisa uma máquina fotográfica é a câmera escura é uma câmera escura é claro tem vários outros detalhes que tornam isso mais sofisticado mas basicamente é uma câmera escura que está filtrando aqui os raios para que só alguns entrem entrem lá na câmera e a imagem está sendo formada aqui na parte de trás da câmera a mesma coisa acontece com a visão humana e é claro você vai ter a lente e você vai ter aqui no caso de uma câmera como um filme fotográfico no caso de uma câmera digital um CCD um CMOS algum dispositivo aqui que é capaz de ser sensibilizado com essa energia luminosa e aqui eu deixei algumas analogias o que correspondem não exatamente mas a retina seria essa parte de trás aqui onde a imagem é projetada no olho humano corresponde ao CCD ou CMOS de uma câmera digital a pupila mais a íris elas formam o diafragma que seria por onde passa a luz aqui por onde vai passar a luz você tem o cristalino mais a córnea que correspondem as lentes as lentes de uma câmera digital corresponde ao nosso ao nosso cristalino que é uma lente você tem também as pálpebras funcionam como obturador obturador é aquele dispositivo que vai fechar e abrir para deixar a luz passar por um determinado tempo para sensibilizar o filme ou para incidir no CCD formar a imagem e isso se fecha de novo e essa imagem vai ser transmitida através do nervo óptico para o cérebro para ser processada ou para um software ou para outras componentes da máquina digital vamos fazer algum processamento pré-processamento e depois enviar isso para um computador é então o nervo óptico o nervo óptico seria o respondente ao nosso cabo USB que vai levar isso para o computador e o nosso software de visão computacional seria na grosso modo equivalente ao cérebro humano que é quem vai fazer o processamento para compreender a imagem então esses são os elementos essenciais do olho humano e de uma câmera fotográfica então agora chegando na câmera digital depois que a imagem se forma no nosso CCD é isso sofre uma série de processamento e vai chegar para o software para o computador e o que chega para o software é uma coisa parecida com isso aqui é uma matriz cheia de número no caso de uma imagem em tons de cinza uma imagem preto e branco é de uma câmera de um megapixel uma câmera ruim que você vai ter alguma coisa de 640 colunas por 480 linhas então vocês reparam aqui que é muito número e cada célula dessa aqui da matriz você vai ter um número que se for uma imagem em tons de cinza que vai variar de 0 a 255 e é isso que chega para o seu software e o que é mais complicado isso aqui pode sofrer uma série de interferências essa imagem até chegar no seu software pode ter sido compactada pode perder informação o CCD ou CMOS quando o raio de luz chega aqui pode vazar um pouco de energia para os outros lados você pode sofrer interferência no transporte dessa informação de um lugar até chegar no software isso pode sofrer uma série de transformações as lentes tem uma série de problemas que pode acontecer com a própria lente você tem um problema que os raios que chegam aqui na ponta da lente não chegam com a mesma intensidade dos que estão aqui eles sofrem alterações então você pode ter uma parte mais clara da imagem no centro e conforme você sai do centro é mais escura você tem o problema de foco que pode acontecer aqui se a imagem é colorida dependendo da cor da faixa do espectro isso pode na verdade ter a região de foco perfeito ser diferente para cores diferentes então tem uma série de questões de problemas que fazem com que essa matriz aqui mesmo que você tire duas fotos 10 segundos depois ela seja completamente diferente outro problema importantíssimo a ser considerado é essa parte de todos os raios aqui se você tem essa sala que tira uma foto e você fecha uma cortina aqui que estava aberta você muda a iluminação você mexe essa mesa de lugar para cá você já mudou a configuração do ambiente os raios de luz antes de chegar aqui eles vão ter batido em outro lugar e agora sem essa mesa aqui você já mudou a configuração desses raios de luz completamente e essa matriz muda completamente esse é um experimento interessante para vocês fazerem dá uma olhada pega a mesma imagem depois de mexe com uma cortina que tem ali na sala abre a cortina fecha a cortina você vai ver que essa imagem vai se transformar completamente e aí o software tem que se virar para disso aqui esse embaranhado de números extrair informação interessante agora o sistema de visão humana ele é tão sofisticado ele é tão avançado que faz com que a gente nem perceba a complexidade do problema ele já faz isso ele já compensa ele tem uma série de algoritmos e de estruturas ali que ainda nem são tão bem compreendidas a gente começa a compreender agora como funciona a visão humana que para você isso passa despercebido você continua uma luz está mais forte está mais fraca se está aparecendo uma sombra ou não você está ali com uma pessoa na sua frente você continua reconhecendo aquela pessoa com a mesma habilidade como se nada tivesse alterado mas a imagem está chegando na sua retina ela está assim sendo é completamente diferente a imagem esses números são completamente diferentes mas o cérebro junto com o sistema visual humano ele é tão sofisticado que faz com que isso pareça muito simples isso é interessante que é um problema de quem trabalha com visão computacional é que às vezes as pessoas subestimam o problema então aparece um problema lá que poxa eles acham que você pode resolver muito rapidamente porque parece fácil para o ser humano e é fácil para o ser humano mas que para a máquina ainda é complicado a gente tem avançado muito nos últimos anos com a parte do processamento porque é aí sim que a gente vai conseguir a revolução nessa parte é no software o hardware está evoluindo bastante mas para interpretar isso a gente precisa avançar muito ainda no software então acontece isso espero que esse vídeo tenha dado uma noção de como essa questão é complexa tem até uma anedota quando se começou a trabalhar há 30, 40 anos atrás com inteligência inteligência artificial máquinas inteligentes um pesquisador falou para um aluno dele no final de semana você passa aqui fazendo um software para reconhecer os objetos que ele estava mais preocupado com a parte de representação de conhecimento raciocínio lógico essas coisas todas e subestimou a dificuldade de fazer o software para reconhecer objetos tanto é que hoje nós já temos softwares que são capazes de ganhar do campeão mundial de xadrez uma atividade que geralmente no senso comum parece ser muito mais difícil do que reconhecer uma pessoa na rua só que a gente não tem ainda um software que numa multidão é capaz de reconhecer alguma pessoa que ele já tenha visto antes nós não temos um software que em situações reais sem restrições seja capaz de fazer isso que as crianças conseguem fazer com muita facilidade mas para ganhar um jogo de xadrez a gente já tem software para isso então a visão computacional tem esse esse lado aí de incompreensão então é isso muito obrigado eu vou deixar eu vou deixar para que o xadrez seja um jogo de xadrez e xadrez e xadrez